Método bumbum na nuca, muita gente querendo entrar aí também. E é isso, gente. Eu vou postar um antes e depois meu que eu tive com esse método aí maravilhoso. Eu ganhei 10 quilos de massa muscular. É top, gente. Pra quem quer ter um resultado muito mais rápido aí, aumentar pernas e bumbum. Seja em casa ou na academia, é um método certo pra vocês. Vai ter treino, tem alimentação, tudo passado por profissionais. Então é isso. Tem grupo de alunos também. Seja em casa ou na academia, é um método certo pra vocês. Eu ganhoi, eu ganhoi, eu ganhoi, eu ganhoi. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me... Talking to them. Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Ramos. E eu vou te explicar agora como que funciona o nosso método. Você deve estar com bastante dúvida. Você veio agora do site. E talvez um pouco com receio, um pouco de medo, curiosidade. E saber um pouco mais. Que método é esse que faz tudo isso? Deixa até um pouco de receio. Que parece ser bom demais pra ser verdade. Mas eu vou te explicar porque que o nosso método realmente funciona. E funciona muito bem. Que realmente, você pode mudar o seu corpo. Transformar de forma radical. E eu te garanto isso. Mesmo se você não tem tempo. Ou se você não gosta de academia. Em menos de quatro semanas, você já vai notar a diferença. Você já vai estar postando lá no grupo das alunas. Ela está postando o seu antes e depois. Eu tenho certeza disso. Em menos de quatro semanas, você vai estar postando o seu resultado lá no grupo. Seu marido, seus filhos, seus esposos. Você vai começar a perceber. Às vezes, você percebe até antes de você. Esse resultado. Mas eu vou explicar. Por que que ele funciona tão bem? Porque não é só exercício físico. Não é só treino. São quatro coisas. Quatro coisas que você vai fazer. Sim, uma das coisas é o exercício. Realmente, uma das coisas é o exercício. Mas o exercício certo, da forma certa. Três dias na semana. Segunda, quarta e sexta. E deixando um dia pra descanso. Essa é uma das coisas. Mas como são quatro, tem mais três. A segunda coisa, por exemplo. São dois tipos de massagem que a gente vai ensinar você a fazer. Tudo isso em videoaulas, né? Tudo isso. Você vai ter acesso aos vídeos. Vamos mandar pro seu e-mail. E você vai ter acesso às aulas lá, ensinando passo a passo. Tanto dos treinos, quanto das massagens. Então, as massagens, tem uma delas que tem um ingrediente pra você utilizar. Ninguém ensina isso em lugar nenhum. São secretos. São técnicas secretas de massagem. E é muito poderosa. Por que isso? Porque o seu músculo é um músculo do glúteo, principalmente. É um músculo preguiçoso. Recebe pouca irrigação sanguínea. Fica boa parte do tempo sentado em cima dele. E precisa ativar pra ele responder mais rápido aos exercícios. Então, pensa bem. Te falei sobre duas técnicas. E tem mais duas ainda, porque são quatro coisas. Tem mais duas técnicas secretas. Que juntas, vai causar um reboliço. Vai obrigar, na verdade, ou obrigar o seu corpo a responder a ter resultado. E não vai ter escolha. Ele vai crescer e vai aumentar. É por isso que funciona muito bem. Então, são essas quatro técnicas agindo em conjunto. E você recebe o acesso, logo após a compra, no seu e-mail da plataforma de vídeos. Crie uma senha e você tem o acesso. Depois, você pode baixar um aplicativo pra poder assistir todos os vídeos. Baçar as planilhas através do aplicativo também no seu celular. O bom é que você tem ali um grupo de alunas no WhatsApp. Hoje nós estamos com 24 grupos. Você vai escolher os grupos a partir do 20, né? Do 21, 22, 23 ou 24, os grupos mais recentes. Que as meninas ainda estão fazendo, ali estão ativos. O grupo está mais interativo. E você vai perceber que algumas meninas que já estão há mais ou menos um mês, elas já começam a postar as fotos, os resultados delas de antes e depois. O que é bom, que motiva as novatas que vão entrando. É muito bom. Eu estou em todos esses grupos como administrador. Você não vai estar sozinha. Você tem um suporte. Em qualquer momento, pode me chamar no privado para tirar dúvidas. E lá no grupo também, as meninas também ajudam. Se autoajuda, entende? Então, é algo muito potente. Realmente, a gente cumpre o que a gente fala. Eu espero que você tenha entendido como que funciona. E venha fazer parte do nosso time de alunas. E aí, você gostou? Você tem interesse em participar? Se sim, fala aqui para mim. Que eu vou te enviar o link do site para você fazer a inscrição. E aí, eu vou te ensinar. Jei, o que eu adoro. Eu vou te enviar. E aí, eu vou te enviar. Eu vou te enviar. Eu vou te enviar. Eu vou te enviar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto